Fala aí galera, tudo certo? Mano caros na área, hoje estamos aí mano com mais um episódio da nossa série de GTA V Vida de Rico, mano Rapaz, demorou sair, eu sei rapaziada, mas é porque, mano, eu tipo, eu não gravei episódio daquela semana depois daquele, né mano Porque eu queria ver até onde ia o feedback do Vida de Rico, né mano, eu queria ver até quando, né, tipo, como que ia ficar lá o feedback, né mano E eu gostei demais rapaziada, o feedback foi muito bom do primeiro episódio, então eu espero que esse episódio também tenha o mesmo feedback Porque, mano, o feedback ficou muito monstro e, tipo, eu demorei a trazer rapaziada, tipo, eu não trago muito conteúdo novo assim pro canal Porque eu fico com medo, né mano, de tipo, vamos pô, ter muito trabalho pra poder fazer um episódio de alguma série E depois vocês não gostarem, né mano, eu tenho feedback ruim, entendeu? Então por isso que eu não trago muita série aqui pro canal, beleza mano? Então, estamos aí com o Vida de Rico, beleza? Vida de jovem e Vida de Rico, beleza? Eu espero que esse episódio tenha o feedback monstro também, beleza rapaziada? Vamos manter o feedback do Vida de Rico bom e instável, né, igual tal Vida de jovem Que aí dá pra trazer novos episódios, né mano? Eu fico animado em trazer novos episódios, beleza? Porque se eu ver que o episódio tá com pouco feedback, né mano, tipo, não tem like, não tem muito like, não tem muito comentário Não tem, né mano, não tem gente gostando, não tem pouca view, então eu resolvo, tipo, eu desanimo, tá ligado? Então por isso que eu não quero desanimar, porque, tipo, Vida de Rico é sério que eu quero gravar muito pro meu canal Então, vamos dar moral rapaziada, vamos dar uma moral aí, porque tem muita coisa top que vai acontecer nessa série, beleza? Vai ter muita coisa da hora e solgaram pra vocês, beleza? Então, vamos manter o feedback aí, se esse episódio for bom também, né, eu vou trazer com frequência, tá? Porque Vida de Rico ainda não tá com frequência, mas se esse episódio também for bom, eu vou trazer com frequência, beleza? Com frequência que eu falo é tipo, todo sábado, 10 horas da manhã, vai tá saindo episódio, beleza? Sábado passado não saiu, porque eu queria ver até onde ir o feedback do primeiro episódio, beleza? Então, tamo junto, é nóis demais, deixa aquele likezão, se você curtiu, deixa, não esquece, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Porque, mano, o YouTube ali tá ruim de notificação, então, ativa o sininho, tá? Porque senão o YouTube não vai te mandar a notificação do vídeo Deixa o like e comenta bastante que eu vou tá deixando coraçãozinho pra geral comentar, beleza? Tamo junto, é nóis, e bora pro episódio de hoje que tá muito top, beleza, mano? Vambora, éguas! Vamo lá, rapazé! Vamo lá, rapazé! Vamo lá, rapazé! Vamo lá, rapazé! E aí, caramba. Nossa, véi. Ué. Que que cê... Que que cê... O cara tá dormindo, véi. Ué. Ué. E aí, doido? E aí, meu filho? Cê não viu o Lax por aí, não? O Lax? É. Aquele ele serve? Ah, não. Ah, não. Chega aí, chega aí, pô. Ele aí, ó. Acorda! Eita, pô! O que é isso, pô? Vai Lax aí quem tá aí, mano. O que é isso, pô? O que é isso, pô? Quem veio? Tá trabalhando? Tá dormindo? Rapaz, mas o rapaz me agrediu senão, hein? Vai trabalhar! Rapaz... Rapaz... Não, tava... Não, tava... Não, pô, tava aqui na festa aqui, pô. Ih, rapaz... Tava jogando. Ele tava na festa, tava jogando. Fala que ele tava jogando. Rapaz, tava na festa, mas... Tava aqui e jogava. Tava dois dias pra jogar um bom partido. É, pô. Vai, vai, vai. Por colocação. Vai Lax. Ih, rapaz. Olha aí. Deu merda, hein. Deu merda, hein, Lance. Olha aí, meu. Ixi, ele foi embora. Eu tava bravo, menino. O meu sapado, rapaz. Ele foi correndo. Tava aqui jogando em vez de trabalhar. Todo dia é assim, todo dia eu tenho que ir buscar ele em uma cara diferente. Rapaz, esse cara aí é meio doido mesmo. Mas... Bom que pelo menos, bom que você veio aqui, né? Porque... Ele falou que não ia trabalhar hoje, pô. Ele falou pra mim que não ia trabalhar hoje, não. Ah, que não ia? É, ele falou que ia trabalhar hoje não, pô. É, lógico que ia. Dá pra ficar aqui até tarde aqui. Mas tamo junto aí, falando. Rapaz. Mano, quantas horas, véi. Deixa eu perguntar ao veaco. Ô, veaco. Tem horas aí, veaco. Ô, veaco. Eu meto o pé. Caramba, sou. Ô, veaco, tem hora aí? Hã? Tem horas aí? Ô, Lá. Ih, rapaz. É, tem horas aí? Meio dia pras quatro. Caramba. Meio dia pras... Valeu, valeu. Meio dia pras quatro, mano. Caramba, doido. Eu já acordei e dormi até tarde, viu? Tu é doido. Mano, doido. Calma aí. Pera aí. O Lax tá com o carrinho dele aqui fora? Deixa eu ver. Ixi, olha o carrinho do Lax aí, pô. Ei, Lax. Ih, rapaz. Olha o carro do velho aí. Epa. Caralho, olha o carro do velho, mano. Vai, Lax. Epa, pera aí. Não tem gato aqui, não. Tava precisando de ajuda aí. Vai lá. Ih, tá com o bolinho do carro. Agora vai atrás. Nossa senhora, a perseguição. Meu Deus. Caramba, esse cara é doido, velho. Na moral. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Eu tô precisando de umas coisas. Já que hoje não tem nada pra poder fazer, mano. Meu irmão não tá aí. Né? Meu irmão, ele, tipo, sumiu. Não sei o que foi arrumar. Acho que foi mexer com o negócio. E eu tô aqui à toa, mano. Vou fazer o seguinte. Eu vou trocar de roupa ali. Vou lá no mercadinho. Vou comprar uma... Comprar umas coisas pra poder comer, mano. A gente tinha uma Netflix, ficar de boa hoje. Que a outra festa foi agitada, mano. Nossa senhora. Não sei como é que eu não tô de ressaca. Eu bebi tanto ontem, mano. Tá, deixa eu... Deixa eu abrir aqui, mano. Que eu vou trocar de roupa aqui. É, mano. Tava mexendo aqui com essa pia aqui. Tava olhando aqui, mano. Se tinha coisa pra poder comer aqui. Mas pelo menos eu vou ter que comprar mesmo. Caramba, mano. É, fazer o que, né, mano? Essa vida aqui é boa até. Mas... Nada de nada de graça, né, mano. Então eu tenho que ir lá comprar os bagulhos. Porque eu não tenho um... Uma pessoa pra comprar pra mim, né, mano. Geralmente quem comprar era meu irmão. Agora meu irmão falou de comprar. Será que eu vou fazer, mano? Eu vou no mercadinho do Lax mesmo. Porque é o único mercadinho que eu confio de comprar as coisas. É o único que faz desconto pra mim, né. Bom, não tô ligando pra desconto não. Mas pelo menos pra não gastar dinheiro com... Né, mano. Tipo, eu compro muita coisa, né. Pra não gastar tanto dinheiro assim. Já economiza, né, mano. Porque, né. Eu não tô a fim de torrar meu dinheiro, né, mano. Tô a fim de ficar pobre de novo. Mano, na moral. E falar em pobre... Eu quero comprar um carro melhor pra mim, mano. Esse carro aqui, eu não sei. Eu achei que só tinha eu de Lamborghini na cidade. Aí tem aquele lá, o Liu, né, mano. Que também foi embora da festa. Não sei onde que ele foi. Aquele cara tá sumidão. E... Eu achei que eu era o único. Mas, porra, tem mais uma Lamborghini na cidade. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu mesmo vou... Vou fazer a boa de comprar um carro novo, né, mano. Comprar um carro que quase ninguém tenha na cidade, sei lá. Eu quero comprar um carro diferenciado, né, mano. Um carro que tipo, não seja só... Que não seja só um carro... Como é que eu posso dizer, mano. Seja um carro que só eu tenho, ou duas pessoas têm. Tipo, carro que poucas pessoas têm na cidade. Lamborghini já foi já o tempo da Lamborghini. Mas enfim, deixa eu correr lá, mano. Que eu vou comprar umas coisinhas, né. Porque hoje eu quero ficar de boa, mano. Hoje eu quero ficar tranquilo. Tô a fim de... Não estou a fim de ficar... Com ninguém lá em casa hoje, não, mano. Fazer só um... Umas coisinhas pra comer. Te estimar a Netflix. E GG. Só bora. Eu tô chegando aqui já. Se bem que... Essa lojinha aqui é até boa, né, mano. É perto... Tipo, do lado da praia tem um ponto bom. E deve fazer muito dinheiro. Essa lojinha aqui é boa. Tipo, eu nunca fui em outras lojinhas, não. Mas... Enfim, né, mano. Essa lojinha aqui já tá bom, já. Descer aqui. Vamo aí, mano. Vamo aí, velho. Vou trocar de carro mesmo. Tô joado desse carro aqui já. Vamo aí. Caramba, mano. Ó. Nossa, velho. Carro top. Carro top da porra, mano. Ó. Fumei. Dá nem pra ver o que tá... Dá nem pra ver o que tem dentro. Ó. Deixa eu ver. Não dá pra ver nada, mano. Caramba. Vontade de comprar um agora. Não vou comprar esse carro. Na verdade, eu nem sei. Eu tenho que ir na consciência pra poder ver qual carro que eu vou pegar. Ah, tá errado isso aí. Não. Não, não. Ficou mais caro pra mudar chegar. É o frete. Do nada fica mais caro assim. Tá errado isso aí. É o frete. É o dólar. É complicado. Ih, mano. É dólar o quê? Isso aqui dólar, dólar. E aí, mano? E aí? E aí? Pelo amor de Deus, ó. Cê tem que mudar isso aí. Tem que mudar isso aí. E aí, mano? O que tá acontecendo aí? Tá acontecendo aí. Tem que mudar isso aí do bagulho, mano. Não, tem que mudar isso aí, ó. Não, tem que mudar isso aí, ó. Não, tem que mudar isso aí, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo aí? Tá certo, Toroco. Tá certo, ô. O Lax falou que era outro por isso aí. Cadê o Lax falando nisso? Mas cê convivia no Lax? Eu não sei. Não sei onde tá o Lax, não. Fiquei por... Aí, o Lax, ele é funcionário ou vou achar o quê? É o seguinte. Eu não sei também. Eu fui lá na cara desse... Falei nisso. Fui na cara desse menino aí, ó. Esse menino feio japonês. É... Fui na cara dele lá, procurar o Lax. Tava lá, né? Aí eu falei assim, vai, vai. Vai trabalhar. Volta pra empresa. Cadê ele aqui? Ah, pá. Acabou que ele tá chegando, hein, pô. Sei lá. Acabou que ele tá chegando, hein. Mas aí, ô, vendedor. Pô, mas cê não tá afim de comprar os revistas, não? Existinha aqui, ó. Existinha pra... Ixi, meu Deus do céu. Esse cara é doido. Mas aí, aí, parceiro. Tranquilo, mano. Foda. De boa, gente esqueci. Se cê não curte, eu curto. Esse cara tá lidando com o troco errado aí também, mano? É, é. Esse cara é uma zona esse lugar aqui. Caramba, mano. Eu tô desculpando, viu? Vou... Vai conversando com ele que vou pegar um negócio ali. Mas eu não tenho trocado. Deixa eu pegar aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui também. Isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui também, né, mano? Pode ficar ruimzinho. O que é isso aqui? Vou pegar isso aqui também. Aí, vendedor. Pode passar tudo no cartão aqui, tá? Tá passando tudo errado aí. Fica de esperar. Não é, não é. Dá daí. Dá pra passar errado aí. Dá pra parar de criticar meu trabalho? Dá pra parar de criticar meu trabalho? Para a coisa certa que nem critica. Eu tô fazendo. Tô tentando aqui. Quem fez errado foi o like. Tá cabecando já. Acabou com o véio morre, já. Quem fez errado foi o... Oi? Nada não, nada não. Pô, passa no cartão aí. Toma, 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 toma. Pode passar no cartão aí, ó. Deputou o crédito. Pode passar no... No débito aí. Deputou. É. Aê, tá pago. Aê, valeu, valeu, pô. Vou pegar ali a sacola ali. Aê, parceiro. Eu vou falar com tu. Aê, mano. Depois tu fala com o Lax. Vou poder entrar lá no Rebolsismo. Vamos poder jogar um pouquinho, pô. Ah, não. Você tá influenciando lá que você não vim trabalhar? Ah, não. Que isso? Que isso? Pode influenciar meu funcionário. Oxi, doido. Me dá a caixa lá. Me dá a caixa lá pra poder pegar meus negócios lá. Pega aí, ó. Cadê? Vou pegar ali, ó. Aqui? Vamos pegar aqui. Aí, peguei. Aí, valeu, vendedor. Valeu, vendedor. Tá pago já. Deixando meu funcionário poder faltar no trabalho. Vou denunciar aí, doido. Calma aí, parceiro. Calma aí. Deixa eu só colocar a caixa aqui. Aí, caramba, mano. Ô, comprei coisa pra cá, não. Peraí, eu tô colocando o lado errado. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Aí. Aí. E aí, mano? Opa. E aí? Deixa eu te falar. Tu... Tu é novo na cidade, aí, mano? Achei que tem problema. Ai, 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 ai. Ó. Aí, ó. Falecendo meu funcionário aí, ó. Aí, doido. Ô, velho. Você tá amando sua cara, hein? Rapaz do céu. Tenta, encosta, vai. Encosta aqui. Não faz isso, não. Ixi. Eita, toma. Ih, morreu. Eu tô caduco, mas tô velho, não. Ah, não. Calma aí, rapaziada. Calma aí, calma aí, pô. Cada um o pessoal chama a polícia aí, mano. Vai pra dentro, velho. Calma aí, calma aí, pô. Calma aí, calma aí, calma aí. Eita, meu Deus do céu. Calma aí, rapaz. Meu Deus do céu, mano. Esse velho é doido, hein, mano. Pera, mano. Vem pra lá. Pega meu negócio aí. Pega lá, pega lá. Caramba, mano. Meu Deus do céu, hein. Esse cara é doido. Engraçado, né, mano? Achei que tem ninguém... É. Aê, mano. O cara derrubou o seu óculos e o seu bonézinho, né? É foda, mano. É foda. Mas deixa eu te falar, mano. Tu é novo na cidade, hein? Tem o tempo que eu tô aqui. Tem o pouco tempo, na verdade. Aê, hein. Então, mano, é... E esse carro aí? Esse carro é teu, mano? Certamente. Pô, bonitão. Aí, mano. Olha pra trás aí. O quê? Não foi fila da mãe, velho. Na moral. Na moral, mano. Qual que é esse carro aqui, mano? Eu não sei o nome desse carro aqui, não. Esse é um da classe do GTR também, entendeu? Nissan. É, mano. Eu achei bem parecido. Pô, bonitão, velho. Quanto tu pagou nele, viu? Esse aí foi... Foi... Eu acho que o CT20. Tu comprou ele aqui na cidade, ou tu comprou ele fora da cidade? Comprei fora. Comprei lá em Detroit. Rapaz, mas tu tá cheio de papo, hein, mano. Pô, mas é interessante... É interessante, mano. Porque, tipo, esse carro aqui... Eu tava querendo pegar um carro também, tá ligado? Um novo. Não é esse aqui, não. Mas tu querendo pegar um carro novo. Porque, tipo, eu achei que só tinha o de BMW... De BMW, não. De Lamborghini na cidade. Quando eu fui ver, tem mais umas quatro, cinco, dez. Tá ligado? E por que que tem essa exclusividade? Aí eu desanimei, mano. Tá ligado? Porque, tipo, eu queria ter um carro aqui na cidade que quase ninguém tem, tá ligado? Esse carro aqui, tipo... Acho que já foi o tempo da Lamborghini já, tá ligado? Não sei, mano. Não vai ter nada disso, não. Ah, sei lá, mano. Tô meio desanimado desse carro aí, tá ligado? Tô querendo trocar. Mas aí, mano. Qual que é teu nome? É Lucas. Ô, prazer, Lucas. Gabriel, mano. Deixa eu te falar. É, tu falou que chegou na cidade há pouco tempo, né? Pouco tempo, pouco tempo. Então, mano. Fala o seguinte. Tu tá arrumando alguma coisa aí? Tá aprontando alguma coisa aí? Da vida? Tá trabalhando? Tá de boa? Tô com algumas empresas aí. Rapaz, sabe o que você faz? Quando, tipo... Quando você estiver à toa, você me avisa que eu te dou um toque. Porque ontem teve uma festa lá em casa, mano. Tá ligado? E tava, tipo... Tava cheio de gente. Inclusive, o vendedor do dono aqui também tava lá. Por isso que ele ficou puto comigo ali. Aí, mano. Eu te chamo também, tá ligado? Tava cheio de mina lá. Ou tu namora? Na... Namora não, namora não. Então... Então melhor ainda, doido. Bom que tá cheio de mina lá. Divorciado. Divorciado? É, pô. Ixi, mano. Mas por que que tu divorciou tua mina? Oi? Por que que tu divorciou? Ah... Eu me menti um chifre na lei, teu medo. Vixe, tu fez linguiça no saco com ela, meu? O negócio é de linguiça no saco. Mas eu acho que tu não conhece não, né, mano? Eu falei pro meu irmão. Falei pro Leo lá. Quando tu conhecer o Leo e meu irmão, tu vai saber o que que é linguiça no saco, mano. É muito top, velho. E o Liu Kang? Gostou o combate? Hum... Rapaz, o cara parece que... O cara é igual Zip Dog, doido. Oxi. Dreadzão, tá ligado? O cara anda, tipo, tá ligado? Lamborghini laranja. Tu tem que conhecer, mano. Tu tem que conhecer. Mas aí... Eu vou lá então, mano. Que eu vou aproveitar meu... Fala, eu vou te chamar lá. Eu vou te chamar lá. Eu vou te seguir lá. Eu vou te seguir lá. Faz live também? Faz live também no Twitch. Ah, demorou então, mano. Vou assistir suas lives lá então. Ah, porque na festa nós coloca a live lá pra poder assistir, wey. Na festa lá, wey. Na festa eu assisti live, pô. É, coloca lá pro pessoal assistir lá na área de jogo lá da minha casa lá, wey. Demorou, demorou. Demorou então? Falou. Falou, mano. Tamo junto. É, o cara é gente boa, mano. Comparado uns caras que eu conheço na cidade ainda, mano. Tem uns caras que é tipo, muito... Esquizofrênico, né, mano. Uns caras meio folgados, metido da besta. Mas isso aí até que é gente boa, mano. Tá, deixa eu meter o pé logo pra casa, mano. Porque... Hoje eu... Hoje eu tô afim de ficar de boa, mano. Vou pegar logo esses bagulho aqui, porque vai demorar pra poder fazer essas coisas pra poder comer. E aí, mano, tô chegando aqui já. Até que não foi... Até que não demorei a chegar, não, mano. Foi rapidão. Esse carro aqui e o bom dele é que ele corre pra caramba também, né? Só que mesmo assim tá dando desano desse carro aqui. Ué! Mas... Deixa eu parar o carro aqui, mano, que eu já vou ficar chovou, vou ter que sair já. Ué! Esse carro preto aqui. Rapaz, carro top, mano. Oxi! Meu irmão chegou em casa já? Mas ele... Caramba, achei que ele não ia vir, mano. Tu é doido, mano. Esse carro preto eu não sei de quem que é não, mas esse carro aqui eu sei. Esse carro aqui é do meu irmão. Mas será que ele já tá em casa já, mano? Chegou cedo. Também achei que ele ia ficar até tarde em casa. Deixa eu ver. Ele tá lá na frente com alguém. Eu não sei quem que é não. Deixa eu ver. Ele tá ali com alguém. Será que é algum amigo dele? Algum investidor? Não sei. Joga fora, pai. Joga fora, pai. Que isso aí, rapaz? Ué? Pai? Papai, papai, papai. E aí, pai? Que tá fazendo? Que milagre é esse? Papai tá em casa? Eu quero, pai. Eu sou amigo da você. Eu tô ali no saco hoje. Eu não tô vocês, viu? Eu tô vocês, hein. É, pô. Ué, mas... Você não falou, que... Ah, então foi por isso que você chegou mais cedo, né? Você foi buscar papai, né? É, pô. Foi lá, foi lá. Foi o jogo, papai. E aquele carro preto lá? Quem que é? É meu. Ué, pai, tu comprou aquele carro lá? O prêmio. Você chama aquilo de carro, doido? E aí pai, né, a gente não anda com o seu carro aí? Não, é que é, é que é, é que é, você tá falando lá com a gente de rolimando, preço pra papai lá, papai é rico, bilionário Mas que que você tá desfazendo carro? Não, pô, tô falando que lá é carrinho pra você, papai de brinquedo Não, é, é bravo com você, comigo não Eu, não, eu nada Pô, pô, você tem que ensinar esse menino aqui, ó, que ele tem dinheiro, não precisa ficar andando com essa sandália tio tio não Mandando com essa sandália tio tio, pô Isso aqui é um chinelinho, tá ligado? Tô todo esse moleque não, tô todo esse moleque não, de jaqueta, calça, sei lá, de apreise e chinelo, de grama, que é esse? Não, não, rapaz, é porque hoje eu vou... Rapaz, papai, esse é colam, papai, esse moleque, esse menino tá estranho. Hoje eu vou assistir um filme, pô, hoje eu vou assistir um filme e aí eu decidi colocar roupinha mais... Ele quer ver uma roupa tal, tá, então, eu decidi colocar uma roupinha mais simplesinha, tá ligado? Eu não vou sair hoje, mas... A perprada? Simplesinha? É, pô, é pra dormir. Essa aí é calça de balarina, doido? Balarina, calça de balarina? Pra dormir, pra dormir, cara, mano, calça de balarina foi complicado, assim. Eu acho que eu vou ir embora resolver ver as coisas que eu ganho mais, hein. Ô, pai, mas tu já vai embora, já tu vai ficar na cidade não? Poxa, chegou agora, ou tá num apartamento, sei lá. Eu preciso de um setor também, algumas coisas, né? Alguns documentos do cartório, entendeu? Ah, tá, achei que tu ia embora da cidade de novo, porque, cara, custou a chegar, até assustei aqui. Não, 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 vou depois. Não, mas vai lá, então, pai, vai lá, então, depois você volta, então, que... Falou um churrasco, hein, tá ligado? Eu, você e eu, meu logo. Tá bom, até mais. E só linguiça no saco. Pois é. Negócio do linguismo. O pai não fica bravo, pô, o pai fica bravo, eu não gosto desses bagulhos, não. É só até... Pô, mano, você também tá com essas roupas esquisitas, doido? Rapaz, mano, hoje tu tá cheio de papo, né, mano? Mas ainda é por causa, tipo, das roupas não, mano, é porque, tipo... É... Pra mim isso aqui é roupa mais pra dormir, tá ligado? Mas eu não vou sair hoje mesmo, não é pra que feia, quer saber? Não era pra ver filme, doido. Rapaz... Mano, tu tá com os amigos estranhos, tá começando a falar coisa com coisa. Pois é, doido, mas... Primeiro linguiça no saco, agora tá andando com a roupa papai, andando com o chinelo tio-tio. Rapaz, a questão é que você tá cheio de bate-papo, tá ligado? Você tá cheio de bate-papo, porque... É... Esse bagulho aí, você tem que conhecer esse bagulho aí de linguiça no saco, mas tem que conhecer esse bagulho aí, que esse bagulho é top, mano. Não, é, doido. Até o... Tchau, doido. Ô, doido. Não é comigo, não. Ih, rapaz, ficou bolado. Rapaz, mas deixa eu... Deixa eu ir lá, então. Mano, eu vou lá na casa da vizinha, que eu vou pegar açúcar, mano. Vou até falar com o meu irmão aqui. Ô, Tony. Oi. Eu vou ali na... Eu vou ali na casa da vizinha ali, vou pegar um pouco de açúcar, porque eu esqueci de comprar e já fechou os mercados tudo já. Mano. Pedi emprestado ali. Mano, só você lá na dispensa, lá, doido. Na dispensa... Vai ter 7kg de açúcar lá. A dispensa não tem mais, não, pô. Eu olhei lá. A dispensa não tem mais, não. Ah. Acabou tudo. Mano, tu é rico, doido. Acabou tudo. Tu tá estranho demais, velho. Ah, acabou tudo. Mas acabou, já voltei, mano. Já voltei, já voltei. Vamos lá, vou. Não, já volta nada. Também vou lá naquela vizinha lá, doido. É o que, rapaz? Aí, vai a mãe dela lá, mãe dela, mãe dela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ixi, rapaz, não sei se a mãe dela tá lá, não, hein. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos de carona aqui, vamos de carona aqui. Quem é, mano? Ah, galera, que meu celular tá tocando. Não, deve ser o pedreiro, deve ser o pedreiro. E demorou então, depois te vejo então. Olha, deixa eu ir lá então. Quem é, mano? Que é por causa de açúcar que eu vou lá, mano? Isso aí é desculpa. Até parece que eu vou lá por causa de açúcar, né, mano? Tá doido? Eu vou lá pra poder, né, mano? Puxar um assunto com a vizinha lá, né? Não com a mãe, mas com a filha, né, mano? Porque a mãe... A mãe é... Eu vou deixar pro meu irmão. Bom, se ele conseguir a mãe dela... Aí ele... Ele pega ela, né, mano? Mas eu quero a filha, porque a filha é top, mano. Tu é doido, velho. Mas pelo visto, tá... Ah, pelo visto, tá em casa. Não sei se a mãe tá em casa, não sei se só ela tá em casa, né? Parar aqui, ó. Vamos lá, gente, parar aqui pra não parar na frente do carro. É, mano, pare o carro aqui pra não atrapalhar a saída aqui, né, mano? Porque se eu parar os carros na frente, é só parar a saída do outro carro aqui. Rapaz, mano, deixa eu ir lá então, mano, porque não sei se ela, não sei como é que tá as coisas aí, né? E aí, mano, deixa eu ir lá então, mano. E aí, o que você tá querendo? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, é, é... Então, é, eu queria saber, tipo... Eu queria saber, tipo, se... Não sei se tem açúcar pra poder me emprestar, porque, tipo, lá em casa já acabou. Porque é açúcar? É, porque acabou lá em casa, entendeu? Tipo, já fechou os mercados, acabei de lá, já fechou tudo e eu comprei. Eu tenho mais coisa que açúcar. Tem muito mais coisa que açúcar aí? Aham. Nossa senhora, depois você me apresenta então, porque eu vou querer saber que tipo de coisa é essa. Então tá. Mas e aí, você vai querer só o açúcar mesmo ou vai querer mais alguma coisa? Rapaz, se você quiser me dar outra coisa também... É, então, é... Eu quero açúcar, mas se você quiser me dar outra coisa... Não, é, você tá querendo açúcar? Eu vou lá pegar, então. Tá bom, então. Vai lá, vai lá, vou esperar aqui. Tá, então. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, meu Deus do céu. Essa menina aí... Mano, será que ela tá sozinha aqui, velho? Será que essa menina tá sozinha aqui, mano? Caramba, dude. Espera que ela voltar com açúcar aí, mano. Mano do céu, na moral. Vou pegar essa mina, mas vou perdoar, não. Ele tá voltando, João. Assim, mano, imagina se ela tira essa toalha, mano. Que beleza que você tira essa toalha, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu vou lá em casa. E aí, e aí? Tá, irmã, tá ali na caixa aí, ó. Deu pacote de açúcar. Deixa eu pegar aqui, então. Pera aí. Aí, peguei. Calma aí, que eu só vou colocar no carro aí, que eu já falo com você. Pera aí, rapidão. Beleza. Aí, calma aí. Pô, sua misera... Caramba, pera aí, dude. Pera aí, vem, 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 vem. Aí, coloquei aqui. Ô, sua miserável. O que você tá fazendo aqui, rapaz? Que que foi? Tá em choque, doido? A linguiça é no saco, doido. Só a linguiça... Só a linguiça é no saco, doido. Meu Deus do céu, doido. Mamãe dela, mamãe, pão. Cadê? Rapaz, eu não sei, não. Acho que ela tá sozinha, mano. Eu não sei, tá ligado? Acho que esse é o carro da mãe dela, não. Acho que esse é o carro da mãe dela, não. Será, doido? Não sei, doido. Acho que é, né, mano. Vai que... Eu não sei. Eu vou perguntar pra ela aí, tá ligado? Mas se ela estiver aí, eu dou um migué aqui, que eu vou pegar outra coisinha aqui, tá ligado? O celular, sei lá o quê. Aí eu falo pra tu, tá ligado? Pra tu entrar lá comigo. E aí, olha lá, doido. A toalha caiu, a toalha caiu. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Calma, já vou doido. Fica aí. Nossa senhora, meu Deus do céu. O que é isso, hein? O que é isso, o que é? Nossa senhora. Nada não, nada não. Claro. Oxi. Vou te falar. O que é aquele doido aí? O que? Ah, esse é um... Não sei. Eu acho que é um... Os caras que ficam andando aí na casa dos outros aí. Mas aí, deixa eu te falar. Nossa, é super normal. Um cara andando na casa dos outros assim. Ah, não sei, né? Vai que... Não sei, né? Mas também, olha você, né? Quem que não ia ficar espiando? O que é isso? Tem suco, tem suco, tem suco? Virou a vinguinha agora? Rapaz. Mas deixa eu te falar. Você tá sozinha, hein? Tô, por quê? Porque eu tava vendo que carro ali... Que carro ali é da... É seu ou da sua mãe? Pode ser de ser que é nosso. Ah, entendi. Pô, mas... Essa senhora, eu tava... Tava pensando aqui. Eu tava... Eu vim pegar o açúcar com você aqui Porque eu tava afim de assistir um filme. Tá ligado? Lá em casa. Assistir um filme? É. Porque eu tô sozinho também, né? Tipo... Pegar sozinho também? Tô, tô sozinho. Tipo, né? As vezes nós estamos no mesmo barco, tá ligado? Eu tô sozinho também. Aham. Aí eu ia pegar uns negócios lá, né? Tipo, eu comprei os negócios. Aí eu vim criar, te pedir o açúcar. Como a gente poder... Poder assistir um filme lá em casa, tá ligado? Aham. Pode seguir aqui. Por que a gente não assiste esse filme aí aqui em casa? Acho que eu fui na sua casa? É, ué. Tá eu sozinha, tá você sozinha? Nossa, perfeito. Perfeito então, perfeito. Vou fazer o seguinte então. Eu vou... Pegar ali o... O açúcar ali. Vou... Colocar ali na porta ali. Eu vou... Vou lá em casa rapidinho. Vou pegar as coisas. Aí a gente faz umas coisas pra gente poder comer. Aí a gente assiste uma Netflix então. Pode crer. Beleza, tá te esperando, viu? Não, demorou então. O que é essa não? Senhora, mano. Eu vou... O que é que eu vou fazer, mano? Eu vou falar com ela aqui. Ô, Luísa. Fala. Antes de eu ir lá pra casa, você não tá afim de me apresentar a sua casa, não? Olha, vamos lá. Vamos lá então, vamos lá então. Eu não vou fazer nada agora mesmo. Nossa senhora, mano. Olha isso aí, mano. Olha o tamanho. Nossa senhora. Hoje tem, mano. Hoje eu... Hoje eu vou perdoar, não. Joga fora, meu pai. Joga fora, joga fora, meu pai. Volta, volta. Corta, corta, corta. Eu dou uma normal. Meu Deus do céu. Eu tô caindo. Cara, mas é foda, velho. Na moral, eu volto. Retrerson, vou botar a mão. Ta-ra, deixa eu rตar a mão. Tran kidding,ôngani. Não, não, não. Falou, tchau. Tchau, tchau.